Música Um verdadeiro museu do motociclismo foi montado no complexo cultural da Urca. Motos curiosas, potentes e muitas vezes modificadas. Diferenças que atraem os olhares de quem passa pelo local. O encontro passou a ser realizado em Poços, depois de uma visita do organizador à cidade de Santos, no litoral paulista. Falei com o prefeito da época, ele gostou da ideia, eu fiz o primeiro. Não teve experiência em evento, agora adquiri um pouquinho e comecei a fazer todos os anos e cada ano está crescendo o público. Inclusive esse ano eu peguei até os dois salões, o norte e o sul, para poder expor de maneira mais colocada as motos. O evento é realizado em Poços desde 2004 e já se tornou tradição. Reúne mais de 150 motos antigas e clássicas e atrai apreciadores de Poços e também turistas de todo o país. São motos de várias partes do Brasil e do mundo. Legal, muita moto eu não conhecia ainda, agora estou podendo ver. Interessante para a gente ver as motos antigas, da época da nossa idade, muito legal. Bastante modelo, várias épocas. Achei bem legal, coisas que eu nunca tinha visto na verdade. Estamos prestigiando as motos raras, na época do meu pai. O local reúne muita história, são modelos clássicos e raros. Motos que fizeram muito sucesso e que hoje a história é contada novamente para os mais novos. Temos aqui uma coisa interessante, que é uma moto Yamaha RD 350, a famosa Viúva Negra. É uma moto que na época ela rivalizava com a famosa 750, a famosa Sete Galos. É uma moto que tinha uma peculiaridade, que ela não tinha muito freio. Então ela atingia altas velocidades e na hora de segurar, ela não segurava. Então é por isso que ela estava Viúva Negra. E ela é a única moto que tinha potência para concorrer com a Sete Galos. Na realidade ela saía na frente e depois a outra tinha final, é uma coisa interessante. O evento conta ainda com praça de alimentação e shows com bandas de rock clássico. E do domingo vai começar às 14h30, vai até umas 19h mais ou menos. São bandas clássicas do rock and roll, são um pouquinho um som diferenciado, às vezes uma banda um pouco mais jovem para fechar a noite com um som um pouquinho mais pesado, mas não foge nada disso. São bandas clássicas do rockati Coö eggаемся. Obrigado.